Três, sete, oito ou nove? Vamos matar essa de cima aí. Vamos matar três. Três. Roberto Carlos. MC Pipoquinha, velho. Puta, velho. Ah, eu deixo na fila de espera, bem longe, velho. Eu não gosto muito desse perfil, não gosto muito desse tipo de perfil, velho. Eu tenho uma filha, eu falei até do meu caso, né? Quem sou eu, né? Não sou o limpinho. Não sou o exemplo de ser humano, muito pelo contrário. Me conheço, somos um merda como seres humanos, né? Aos olhos de Deus, mas eu acho que aquilo é um meio de serviço, né, velho? Tipo, porra, é muita putaria, velho. Eu tenho uma filha de seis anos. Eu não quero ver minha filha desse jeito cantando esse tipo de música, velho. Com todo respeito, eu sou cristão. Sou católico, apostólico e romano. Eu sei onde eu tô porque eu sei as vertentes do cristianismo, mas minha fé é com Deus. Velho, eu preciso ser melhor a cada dia, não pior. Aquilo ali, desculpa, velho. A menina tá se pervertendo ali na frente da câmera. A menina taca a periquita pro outro chupar no meio do palco. Desculpa, velho. Isso pra mim não é atitude de gente, velho. Desculpa, isso eu não gosto, velho. Por isso que eu botou o MC na frente, eu já tiro um pouco, eu já analiso já com uma certa cautela. Eu gosto ainda de Calodin Boucher, falar de funk. Pô, falava de amor, de letras legais, do caralho. Pô, que da hora, que funk legal. Eu sou do funkadeiro, gosto de black music. Gosto do funkadeiro que, porra, né? Você pega o parlamento, George Clinton, Tim Maia, você vê, a gente tem também a nossa história aqui, foda, velho. Cadê esses caras? Cadê essas referências? Cadê essas referências na TV, na música? Ah, tem o Silva. Eu tô sentindo falta disso, Vitor. Tem o Silva agora, eu vi você curtindo o show do Silva. É, o Silva tava meio caído lá, sei lá. Como é que tava o cabelo dele? É, ele botou a régua aqui, fez pá! Meteu a talagada, pegou o facão, fez pá! Meteu aquele pá! E mandou a roupinha lá e ficou, meu leãozinho. É, 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 porra. Sou muito mais minha mulher, viu, cantando, ó, puta que pariu. Ai, meu Deus! Sou suspeito, mas não. Não, 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 não.